Olá amigos e então mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha Estamos na pequena terra de lamas que pertence à freguesia de Ferreira de Aves Lamas? Não, não, Lamas, Lamas, pertence à freguesia de Ferreira de Aves Conselho de Sátão, distrito de Viseu Então ali naquela ponta temos o nosso amigo Dani, Daniel Ele é o Daniel, depois já vamos ver quem é que é o Dani Temos o Marcos, então tem que fazer... Agora temos o Dani, o verdadeiro Dani, o Marafado e eu Pronto, a mim vocês já me conhecem, não é? Uau, 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 uau Então é assim pessoal, espera aí, espera aí Uau Então vocês já sabem que aqui mais para a Beira Alta e mais também para o Norte Há assim umas coisas assim mais picantes Então nós agora vamos aqui brincar um bocadinho com isso Porque isso também faz parte da nossa tradição, da nossa cultura Não temos o objetivo de ofender ninguém Mas se alguém sair ofendido, olha, que se amanha Vamos lá então, amassacorno Vamos lá Amassacorno 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 Agora o meu conjeito para terminar, desta foi assim mais ou menos, isto é tudo sem ensaios e logo diretamente para o Facebook. É, não sei quando se finha o cobrir, é? Vamos lá! É, não sei quando se finha o cobrir, é? Pois é, a mim era muito grande, é? É, não sei quando se finham o cobrir, é? É o que eu sei que ele está no carro, é? Corre de cruz, corre fora, e fica a gaita, tem gaita. É, não sei quando se finha o cobrir, é? Pois é, pois é, para animar a linda Pois é, pois é, pois é, é cozinhinho a pudeira Pois é, pois é, para animar a linda A canção de mim é uma gaita, que dá alegria à vida A busca fórmica grande, que dá alegria à linda Pois é, pois é, pois é, é cozinhinho a pudeira Pois é, pois é, pois é, pois é, é cozinhinho a pudeira Pois é, pois é, pois é, para animar a linda Pois é, pois é, é cozinhinho a pudeira Pois é, pois é, pois é, para animar a linda A canção de mim é uma gaita, que dá alegria à linda Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, é cozinhinho a pudeira Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL